Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Dinho Cavalcante, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Galera, se vocês quiserem sempre os melhores conteúdos de jogos em primeira mão, se inscreva aqui no meu canal, deixa aquele like, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo e vamos continuar aqui galera. Nós estamos jogando a campanha de Ghosts of Tsushima e vamos que vamos galera, vamos continuar aqui. No episódio anterior, o Dinho envenenou praticamente todo o acampamento mogol no castelo do tio dele, o tio dele não gostou e falou que o Dinho ia responder isso. Seu cavalo está nos estábulos de fora, uma serva mencionou uma cerca quebrada perto do portão, pode fugir por lá, vou distrair dos homens lá fora. Mas não quero estar aqui quando eu descobrirem que você fugiu. Obrigado, Kenji. E aí falou que o Dinho teria que responder para o Shogun, beleza? Então ele está preso nesse exato momento e o Tenji, acho que é Tenji o nome dele, veio resgatar o Dinho e agora nós vamos escapar aqui. E vamos que vamos galera, vamos continuar aqui de onde nós paramos. Bora lá galera, eu acho que eu tenho que ser mais furtivo, vamos por aqui ó. O pessoal está com medo do Dinho. O cara salvou todo mundo, agora os caras estão com medo dele, falando que ele não é humano. Você é o fantasma. Silêncio, por favor. Tem uma cerca quebrada em frente, senhor. Acho que pode fugir por lá. Obrigado. Imagina, estamos com você. Ok galera, vamos continuar. Tentando ser o mais furtivo possível aqui ó. Não vamos cair nesse truque de novo. Vixe, todo mundo está me vendo agora. Vixe, todo mundo está me vendo agora. Achei galera, vamos lá. Achei o Nubu galera, ó. Chega até os cavalos. Achei o Nubu galera, vamos lá. Alguém viu ele? Ele deve ter ido para o norte. Vocês dois, peguem os cavalos. O resto, mexem o portão. Isso. Calma. Nubu. Meu amigão. Esse cavalo é da hora, hein mano. Tipo, vamos lá. Calma. Soubeu. Não, 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 não. Apertaram o Nubu galera. Peguei o Nubu. Nubu tomou três flechadas galera. Temos que ir para aqui. Yonah nos aguarda. Nossa galera. Será que vai sobreviver? Tomou três flechadas. Meu. 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 Ah... Yomigaerishimono yo Yomigaerishimono Desculpe por não ter protegido você. Yomigaerishimono Desculpe por não ter perdido você. Yomigaerishimono 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 Província de Kim Deixa eu ver se... Algumas coisas liberou ou não. Tá tudo travado ainda, galera. Vamos lá, vamos atrás da Yuna. Galera, foi a segunda morte nesse jogo aqui, galera. Que deu pra sentir bastante. Foi uma do Taka e agora do Nobu, galera. Olha, foi triste, hein. Vou ter que ficar escondido. Foi triste, hein galera. Mano, não dá pra enfrentar esses caras sem armas, galera. Eu tô completamente desarmado. Não vai rolar. Chega até as árvores sagradas. É isso? Sem ser visto, nossa. Tem uma tempestade vindo. Melhor achar a Yuna logo. Nossa, pra onde que é que a gente tem que ir, galera? É sério. O cara passou do lado e não viu a gente. Sacanar, brincadeira, né. É pra lá ainda, pra ajudar, galera. É sério, vamos embora. Então, hein. Vamos lá, galera. Pra onde? É pra... Vento? É pra lá Bora lá galera Acho que aqui não tem mais guarda Deixa eu ver Eu acho que não tem mais guarda aqui não Tentar encontrar a Iuna Pra onde? Ué, tá mandando voltar pra lá? Tem um guarda logo ali As árvores sagradas estão do outro lado Tchau 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 Chegue até a árvore sagrada Sem ser visto Achei galera Achei Essa pegando fogo Não Não Investigue mais a área A Iuna não está aqui Mas essas pessoas Os mongóis devem ter reunido elas Investigue mais a área Sangue Mas sem ferimentos Sangue saindo pela boca Cheiro de acônito Os mongóis aprenderam a fazer o meu veneno Agora estão usando ele contra nós O fantasma Bartrednik Me envenenaram Posso perder eles na tempestade Bora, Jim, bora Anda logo A Iuna pelo jeito Mais uma vez Salvou ele Você Mais uma vez Ela salvou O Jim Achei que não fosse acordar Então somos dois Usaram Meu veneno contra mim Como conseguiram? Eu não sei Mas devem ter aprendido a fazer Devem ter testado no povo de Kim Antes de queimarem a cidade Eu vi famílias Vomitando muito sangue Só há um jeito disso acabar Matar Kotun-Kan Ele partiu com um exército Para uma fortaleza na costa Porto Izumi Precisamos nos preparar por lá Vou achar um lugar Suas coisas estão no baú Aguardo você na torre de vigia Tenho que achar Iuna Ok galera O Jim voltou A ser o fantasma De novo E nós vamos encontrar Com a Iuna Na torre de vigia Cadê a torre? Deixa eu ver Bora vento Acho que é para lá mesmo Mano tô perdendo as coisas aqui Eu tinha várias coisas para pegar aqui Passei por duas aqui Não peguei Vou deixar esses negócios passar não galera Acho que encontrei um lugar melhor Suba lá e olhe para a montanha Um esconderijo Em algum lugar na montanha A pagoda de Jogaku É protegida, defensável E ao alcance da fortaleza do Khan Só tem um problema Ele é dos mongóis Isso é fácil Vamos até os cavalos Cavalo? A gente acabou de perder um amigo O que houve com o seu cavalo? Enquanto eu fugia Os guardas do castelo atiraram Eles mataram Nobu Sinto muito Vamos usar esses Por hora Bom Não é o Nobu galera Mas já serve Essas pessoas são de quem? Não sei Os mongóis incendiaram muitas cidades Se tivéssemos enfrentado eles E não uns aos outros Por que você se rendeu? Não podia deixar que te levassem Meu tio precisava culpar alguém Eu era a primeira opção Ele tentou me proteger Para cumprir seu dever ao Shogun Eu me rendi para você fugir ao norte E seguir os rastros do Khan Shimura é um tolo Por voltar-se contra você Ele me queria como um filho Eu destruí o sonho dele Por ter feito a coisa certa Estar certo nem sempre melhora as coisas Diga isso às pessoas que salvou Se matarmos o Khan E expulsarmos os mongóis Existe a chance do seu tio te perdoar? Na minha infância Shimura se tornou meu pai Meu sensei E meu mundo Nunca quis desapontá-lo Espero que possamos curar essa ferida Seja como for O perdão dele não vai mudar quem eu sou Ele acha que corrompi você Fiz minhas próprias escolhas Mesmo sabendo o que me custaria Eu faria tudo de novo Até se o Shogun me apontar como traidor Estamos perto do templo de Jogaku Há uma vila pesqueira no lago Podemos vasculhar o território por lá Deixe os cavalos aqui Nós vamos a pé Oxi A mata aqui é espessa Isso é bom Para nós e para os mongóis O mais seguro deve ser ir ao templo por um campo aberto Ou um lago congelado Eles têm prisioneiros Vão morrer congelados Vamos libertá-los Cuide da vila Depois vamos ao templo Um sinalizador Para alertar o templo de um ataque Vão morrer a sua família Vão morrer Vão morrer из σão Minha 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 filha precisa de mim. Não consigo. Pare. Não. Acho que era só isso, né, galera? Vamos tentar liberar o pessoal aqui. Por que ele está fazendo isso? O tornozelo piorou. Não posso descansar. Por favor. Minha filha precisa de mim. Pare. Inimigos próximos. Beleza. Preciso eliminar mais inimigos. Por que ele está fazendo isso? Deixa eu ver. Tem cara aqui? Não. Tem um cara lá em cima, ó. Ah, ele está ali, ó. Não fiz nada. Por que ele está fazendo isso? Por favor. Não sou ninguém. Ainda tem inimigos próximos. Deixa eu ver. Cadê os outros dois? Tem dois caras ali. Ah, deixa eu pegar uma forrada aqui. Não consigo. Pare. Preciso da... Deixa eu ver aqui, galera. Acho que o Kunei já resolve. Por favor. Não. 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 Beleza. Cadê o outro? Estão tudo ali, ó. Tem mais pra cá. O que é isso? Ok Mais alguém? Tem mais? Mais algum canto? Não Mais ninguém galera Mais pra cá? Não Tem prisioneiros aqui? Aparentemente não Morreu de frio Morreu de frio também Todos morreram de frio galera Beleza, vamos voltar lá na casa Por favor Deixaram explosivos no gelo Podemos usar isso contra eles Arqueiros esperando no lago Vão nos ver chegando Podem nos pegar Vamos trazer eles até nós Como? Dispare o sinalizador Atraia eles pro gelo Daí é dividir e conquistar Fique vigiando Vou atrair eles Como? Melhor esperar o inimigo se aproximar Deixa eu ver como é que ele pretende fazer isso Calma aí Vou ter que andar Tinha pra voltar a área do ponto Detonar Isso vai atrair eles Melhor voltar pra Yuna Funcionou Está próximo Vamos pegá-los Vamos pegá-los Eu acho que não era isso Que era pra ter acontecido não Galera Vamos pegá-los 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 Pegá-los Vamos pegá-los Era pra ter explodir tudo ali Cadê a Yuna? Cadê ela? Cadê ela? Ela está aí? Ela está aí? Só o comandante Vamos pegá-los Vamos pegá-los Vai, ideia Pera aí Pera aí, peraí, 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 sai, sai, sai O cara tá indo matar lá, peraí Brito Tá matando as pessoas Calma aí galera, peraí Deixa eu usar uma outra postura O que aconteceu? Ué, sai Ué, sai Ué, sai E aí, galera, peraí, calma aí Calma aí, refém, refém, refém Já era, galera Beleza Acabou, você está salvo Achei que morreríamos escravos Não podem mais te machucar Fale com Yuna Nenhum mongol, muros sólidos Acho que estamos seguros Ei Seu tio fez uma escolha E eu fiz a minha Kotun estudou Shimura Ele sabe lidar com samurais Mas ele não sabe lidar com a gente Nós vamos puni-lo pelo Taka Por todos Honra e cinzas Beleza, galera Ponto de habilidade Beleza, galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Obrigado a todos que estão nos acompanhando Se você quiser sempre os melhores conteúdos de jogos em primeira mão Se inscreva aqui no meu canal Deixa aquele like Ative o sininho de notificação Para você não perder nenhum vídeo Galera, de coração Obrigado a todos Valeu e até a próxima Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos